Olá pessoal, esse aqui é o canal da Cirúrgica Carioca, meu nome é Marco Fize aqui nós vamos trazer alguns produtos que a gente vende em nossa loja e também vendemos online para mostrar um pouco mais sobre as suas qualidades, sobre as suas características para que vocês possam ter uma transparência maior, principalmente vocês que estão comprando online hoje eu vou falar da cadeira de banho de alumínio essa aqui é uma cadeira de banho de alumínio e o fato dela ser de alumínio torna a cadeira muito mais leve tanto para o paciente, quanto para quem está manuseando o paciente além disso, ela vem com o comadre, para que a pessoa possa fazer as necessidades tem também a tampa inimendo o odor é uma cadeira que tem, além da comadre ela tem regulagem de altura, atendendo a pessoas altas e baixas para regular a altura você aperta esse botãozinho, levanta ou desce além do mais, essa cadeira é uma cadeira que é dobrável a fim de que eu possa economizar espaço às vezes é um banheiro que não é grande então não dá para ficar uma cadeira de banho lá aberta para dobrar ela é muito fácil você levanta essa parte frontal dela gira para um lado deixa ela cair e traz para dentro ela fica pequenininha o fato dela ser dobrável também é muito bom para a locomoção às vezes vai viajar, vai para algum lugar você dobra ela guarda na mala do carro o fato de ser alumínio é muito leve e facilita bastante no transporte dessa cadeira é uma cadeira que tem as quatro rodas 360 tornando mais fácil o manuseio dela normalmente a cadeira é com só duas rodas nos 360 então essa cadeira a gente costuma dizer que é um ótimo custo benefício porque ela tem tudo em uma só normalmente as cadeiras tradicionais ou elas só são dobráveis ou elas só tem comadre ou elas só são de alumínio essa não essa ela tem tudo em uma só ela é de alumínio ela tem comadre ela é dobrável ela tem regulagem de altura então é um ótimo custo benefício então esse é mais um de nossos produtos que você encontra nos nossos canais de venda qualquer dúvida tem o nosso número de whatsapp embaixo só entrar em contato com a gente tira todas as suas dúvidas tem nosso site que você pode estar entrando e conferindo todos os outros produtos também inclusive você pode comentar aí embaixo sobre algum produto que você quer que a gente mostre para vocês fale sobre suas características e a gente vai ser um prazer imenso em atendê-los muito obrigado e até a próxima